Já tentei te convencer Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Além da minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Eu sei que é tarde demais para remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga estou morrendo um pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor vamos recomeçar Que a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo se você ficasse Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Nada tenho a perder Obrigado.